Oi gente, tudo bem? Vamos fazer esse bolo maravilhoso? Se inscreva no canal! Oi gente, tudo bem? Vamos fazer bolo de chocolate. Aqui eu bati dois ovos, meia xícara de óleo e uma xícara rasa de açúcar. Bati por dois minutos até ele ficar bem cremoso. E agora eu vou apresentar o restante dos ingredientes. Oi gente, voltamos. Aqui eu coloquei duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara quase cheia de chocolate em pó, que é o cacau. E também coloquei uma colher de Nutella, que eu gosto para ficar mais saboroso. Agora eu vou colocar o fermento com a Royal, que eu vou colocar duas colheres de fermento químico, né? E vou colocar no corpo. E aí a gente volta com ele assado, tá bom? Tchau, tchau. Pessoal, aqui eu estou umedecendo com refrigerante em Guaraná Antártica. Olha, tá ficando úmido, entendeu? Aí quando eu for fazer a camada de baixo, vai ser a camada de chantilinha de maracujá. Maracujá. E depois eu faço a camada de cima, eu coloco o ganache. Gente, o bolo já está pronto. Agora eu já cortei ele, coloquei aqui dentro. Aqui eu vou molhar ele com refrigerante. Pode ser Guaraná Antártica. Esse aqui é o meu ganache de chocolate com uma colher de Nutella, porque eu gosto, né? E esse aqui é o chantilinha sabor maracujá. Outro dia eu faço a receita só do chantilinha, mas eu vou deixar na descrição. É só bater mesmo no liquidificador, ok? Vou ouro, relaxa o bolo. O chantilinha, eu vou colocar no doce. Então é o seguinte, aqui eu já umedeci com o restante do chuchu, que é o bolo macio. Eu vou fechar ele com o plástico, que eu vou na geladeira durante duas horas, para poder ficar bem consistente, bem firminho, para poder decorar ele. É uma decoração simples que eu vou fazer aqui, vou usar o mesmo chantilinha. Pessoal, gente, tudo bem? Agora chegou a hora da gente tirar o bolo, colocar ele, montar e decorar. Vamos lá, então? Pessoal, então aqui tiramos ele, já saiu da geladeira. Então, para se terminar certinho, agora a gente vai decorar. Gente, estamos terminando aqui de lançar o chantilinha do bolo. Pessoal, gente, vamos lá. Aqui, gente, nós colocamos um bolo de leitinho, né? Doce de leitinho. E um bolo de aniversário. Colocamos bolinhas de doce de leitinho. E aqui em cima, coloquei. Porque o sabor dele é maracujá, trofá de maracujá com ganache de chocolate. Não, a gente colocou dessa depois. Uma delícia. E aí 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 E aí